E aí geral, suave? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Gaguejei um pouquinho no começo, mas ainda nada É porque eu tô bem cansado, tá galera? Eu tô num dia um pouco agitado, tá? Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas é isso aí De volta tô com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Pra falar pra vocês sobre a atualização do World Truck Driving Simulator, beleza? Peregrino, teve atualização? Teve, teve atualização do World Truck Que nem eu sabia que ia ter atualização Na realidade eu fiquei sabendo através do foguinho, né? E fui procurar, né? Fui atualizar o jogo E basicamente a atualização é pra corrigir o problema das skins, tá? Não espere nada demais, tá? Mas é assim, é uma coisa muito importante Porque metade da galera que tava jogando Não tava conseguindo acessar o diretório das skins Muitos não estavam nem conseguindo jogar o jogo Eu não sei, deixa nos comentários aqui pra mim Se você que não tava conseguindo jogar o jogo Agora está conseguindo E se você ainda não está conseguindo Deixa assim ainda nos comentários Porque com certeza eu vou passar Vou tentar dar um jeito de passar pra Pra Dynamic Games, tá? Porque todo report que a gente faz É sempre muito válido Porque de uma certa forma chega neles, entendeu? Mesmo que vocês acham que eles não leem Que eles não veem Que eles não tão nem aí Eles veem, tá gente? Então eles vão com certeza Estar por dentro das coisas que estão acontecendo E eles vão tentar arrumar da maneira Mais fácil Da melhor maneira possível, né? Por assim dizer Bom, vamos lá então O vídeo de hoje é mostrando então A skin aqui que eu vou mostrar pra vocês Hoje é desse MB, né? Do Actrus Show de bola 700 cavalos, eu acho Se não estiver errado, deixa eu ver É, na verdade não dá pra ver, né? Não tá especificado a cavalaria dele aqui Mas é Show de bola, né? Esse Actrus aqui, né? Inclusive Essa skin aqui com o bitrem de tanque Se liga E a viagem de hoje Eu estou aqui em Araxá E a gente vai pra Estrada de Minas Eu vou deixar a viagem bem curtinha, tá? Não vou fazer uma viagem muito longa Ó Estou em Araxá A gente vai pra Estrada de Minas Tá? Não vou deixar muito longa a viagem Que eu só queria mostrar mesmo pra vocês Skin Mas O que de fato eu queria mesmo É Dizer que agora Tá consertado o problema das skins, tá? E realmente consertou, tá? Você pode até achar que Ah, não É Continua a mesma coisa Não Consertaram mesmo, tá galera? Não Dessa vez eu tenho que Dar os créditos Porque realmente consertaram, tá? É óbvio que Isso é uma coisa que Não podia ter acontecido de jeito nenhum Mas Ainda assim A gente tem que dar os créditos Quando acontece alguma coisa boa, né? Não podemos ser tão Ruins assim também, né? Quando eles fazem alguma coisa certa Óbvio que a gente tem que vir aqui E elogiar Tá? Mas novamente Eu tenho que falar que Isso não pode acontecer com o jogo Ainda mais Tratando de um jogo Que mexe com essas coisas, né? Então É Não pode acontecer Mas Já que aconteceu O mínimo É consertar E eles consertaram Beleza? E a gente já tem algum problema ali no Na rotatória, ó E lá, viu? E vocês vão ficar aqui na frente, então Atrapalhando o trânsito É sério isso? Ó, vamos cortar eles aqui Eu não quero ficar atrás deles, cara Na moral Bichão sambando aqui Parece uma minhoca Hoje eu tô jogando no teclado mesmo Tá? E eu não estou no controle Até porque eu estou usando o controle Pra outra coisa Então é Hoje eu vou preferir jogar no teclado mesmo Eita, nós Calma Foi mal aí, gente Foi mal É que eu tô jogando assim, ó No teclado eu tô jogando assim, ó Desse jeito aqui, ó Sensibilidade Na metade E a velocidade de soltar O volante desligado Por quê? Porque assim fica Bem mais legal de jogar No teclado Pelo menos na minha opinião, ó Ó, tá vendo? Ele solta com muito mais Mais lentidão, ó Tá vendo? Eu acho mais legal Eu não sei se você curte assim Mas eu curto mais assim Tá? Quando é no teclado Quando a gente tá jogando no teclado Porque vale lembrar, galera Pra quem não sabe ainda Eu tô jogando no emulador No PC, tá? E quando eu jogo no teclado Eu prefiro assim, tá? Prefiro jogar assim Porque aí pelo menos a A simulação De viragem aqui do volante É muito mais realista Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião Fechou? Vou passar a rotatória aqui Beleza Mas vale lembrar uma coisa Eu disse pra vocês Nos comentários, né? Você que ainda não está conseguindo jogar Não está conseguindo abrir o jogo ainda Depois da atualização Deixa nos comentários Eu tenho que deixar a minha visão Do que já aconteceu comigo Eu tenho que ficar toda hora Salvando o jogo Porque é Comigo continua fechando o jogo, tá? Eu tive até que desligar A iluminação aqui Ó, vou mostrar pra vocês a qualidade Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui Eu acho que não dá pra mostrar por aqui, ó Mas pelas configurações Vai dar pra mostrar Eu tive que desligar A iluminação As luzes Aquela iluminação mais top do jogo Que deixa a cidade toda iluminada Eu tive que desligar isso Porque Infelizmente Isso aí ainda está afetando no meu jogo, tá? Não só isso Como Se eu acender as luzes À noite No jogo Também vai crachar meu jogo Então É complicado Eu ainda estou passando por essa Por esse problema É uma coisa que a Dynamic Games Ainda tem que resolver Beleza? É por isso que eu digo pra vocês Deixem nos comentários Se você tem algum problema É só deixar nos comentários, galera Tá? Porque Logo mais Logo tardar a mais aí Eles vão ficar sabendo, tá? Eu sempre passo pra eles Eu sempre entro em contato com eles Na maioria das vezes Eles me respondem Algumas vezes não Tá? E vale Assim Dá pra entender, né? Porque Eles devem estar com o dia muito cheio Então é É óbvio que uma hora ou outra Eles não vão conseguir Responder, né? Mas Algumas vezes eles me respondem E é aquela coisa Tem que ir passando pra eles Porque Como um produtor Desenvolvedor dos jogos Deles Eles tem a obrigação De Ver isso aí E consertar De alguma maneira, tá? Vamos ver se eu consigo Fazer uma captura De tela aqui E sem querer apertou Eita nóis Sem querer aperter O freio de mão, cara Então tá, né? Vamos lá O engraçado é que Eu não cliquei Esse botão aqui Eu não coloquei Eu não mapeei esse botão Pra ser o freio de mão Eita! Que que é isso, mano? O cara desgovernado Cês viram? Ô louco, velho O cara desgovernado ali Dando drift Maluco Que isso, mano? Ó, vamos lá Vamos fazer uma captura De tela aqui Assim que tá bom, né? Colocar em tirar foto Aqui, ó Aí tá bom Amassa Geralmente eu coloco Win Print screen Tá, não Eu tô destruindo a Opa, pera Pera, pera Calma, gente Pelo amor Pelo amor Calma, calma, calma Vamos voltar ao normal aqui Meu Deus do céu Tentando tirar print Aqui pro jogo Pra thumbnail E por fim Tá no desastre aqui Vai caminhão Pelo amor de Deus Traciona Que isso Destruiu um caminhão Destruiu um carro Sair pra fora da pista É maravilha É maravilha Impressionante O que eu fiz aqui Com o nosso Querido Actros Ô meu Deus Para de ficar olhando Peregrino Pelo amor de Deus Você vai explodir O Actros, cara Você vai explodir O tanque atrás dele, né? Porque Minha Nossa Senhora Tá, tamo chegando Aqui, ó É um posto É um posto Ah tá, é um posto Vamos lá É um posto É ali na frente? Provavelmente, né? Vamos ver É ali, ó Ali, ó Eita Eita Nossa Que Vocês viram Bugada monstra Que deu agora Vamos lá Vamos lá É claro que eu não vou Estacionar 100% Perfeitamente, né? Eu só vou esperar Aparecer Ei, meu Deus Eu só vou Eu só vou esperar Aparecer A opção De assistir Vídeo, né? Pra dobrar Aí, ó Já apareceu Já Aí vamos Mais pra frente Aqui Só pra dizer Que Ficou um pouquinho Melhorzinho, né? Tá aí, ó Meu frete Era de 3 mil Foi pra 6 mil Pode parecer Pô, pode Mas Vamos supor Que eu tô começando O jogo 6 mil Já é uma boa coisa, né? Enfim Tá aí, então Esse fretezinho Que eu fiz Tá, galera? Show de bola E agora Vou mostrar Agora eu vou lá Pra vocês Lá no No menu E eu vou mostrar Pra vocês Eu vou mostrar Pra vocês Que tá corrigindo Essa questão De skins, né? Que antes não aparecia O diretório E O que eu Suspeitava Realmente era De fato, tá? Porque assim Toda vez que eu entrava No jogo Mesmo se eu Desinstalasse E instalasse de novo Antes dessa autorização Não pedia Permissão Pra acessar Os diretórios Sabe? Não tinha aquela permissão Sabe aquela permissão Que aparece Já na hora Que você abre o jogo Quando você instala ele? Que aparece lá Permitir que o jogo Acesse o seu diretório Simplesmente Não aparecia Essa permissão E agora Depois da autorização Rapidamente Assim que eu abrir o jogo Já apareceu pra mim Pra aceitar Pra abrir o diretório, tá? Então vamos lá, ó Tá aqui as skins, tá? Só que Eu já tenho que alertar Vocês sobre uma coisa Se caso Você Tá nisso aqui ainda, ó Se caso pra você Se ainda pra você Aparece isso aqui, ó Isso aqui É É simples resolver Você pode até pensar assim Nossa, o meu não apareceu Igual do peregrino Se o seu tá aparecendo Só isso aqui É simples É só você clicar aqui, ó Primary Drive Primary Drive Já era Entendeu? É só É só clicar no Primary Drive Que já vai aparecer aqui, ó O seu diretório O seu diretório, tá? E onde eu deixo sempre Na Pictures, né? Eu deixo sempre aqui, ó E tá aqui as minhas skins Deixou? E vale E eu vou mostrar pra vocês Também aqui, ó Que eu tive que Tirar a configuração Do meu jogo As luzes, né? Que deixam a iluminação Das cidades mais top, né? Que deixam as cidades mais iluminadas E eu vou mostrar aqui Ó, eu tive que tirar Tá vendo? Eu desliguei aqui Porque infelizmente Isso tá Continua crachando O meu jogo Fechou? Algo mais é só isso mesmo, tá, galera? Obrigado de coração Que acompanhou até aqui, tá? Então essa atualização Do World Truck Drive Simulator A atualização 1.359 Que trouxe aí Então é a correção Desse bug Que não permitia Que você acessasse Seu diretório Agora você tem acesso Ao seu diretório Fechou? Se você não atualizou ainda Corre lá na Play Store Porque tá disponível já Fechou? Muito obrigado de coração Que acompanhou até aqui E eu tô indo nessa Só lembrando que O dia que eu tô gravando É na quarta-feira Mas esse vídeo Vai ser postado Só na sexta Tá? Porque na quinta-feira Eu já vou postar Um outro vídeo Fechou? Obrigado de coração Mais uma vez Eu tô indo nessa Aqui eles só vão Pra todos vocês É nóis